Iniciando a sua preparação em busca do pré-olímpico em fevereiro na Argentina. E aí o Brasil na sua primeira movimentação. E o Roberto busca jogo mais atrás pro capitão Zé Elias. Tocou esperto ao Manaus de novo o Zé Elias. Veio buscar o Souza. É a marcação do time romeno, ele já parte na finta. Pra cima do Barbo. Contativa de enfiada de bola com o Marques. Pintou o corte lá atrás do líbero Cotorá. E é o primeiro lateral pro time do Brasil. Aí Zé Elias. A parte pra cima, time brasileiro logo no início. Outra vez Souza e a falta nele. Dois jogadores em cima. O número 5, Zank. Fazendo a falta em cima do Souza. Tá aí o Souza de novo. Busca a jogada com Edilson. Marcação apertada do Zank em cima dele. Esse é o Adriano. Trabalha outra vez com o Souza. Faz a linha do impedimento do time da Romênia. Adianta a sua defesa. Deu domínio o Souza. Tocou pro Sábio. Subiu a bandeira do outro lado. Não vale nada. Não vale a penetração do Edilson. Primeira marcação de impedimento. E você confere aí. E realmente você vê que dois jogadores brasileiros estavam impedidos aí no momento do toque do Souza. O auxiliar do lado de lá, Arnaldo. E o Márcio Rezende. Eles vão ter que prestar muita atenção. Já deu pra sentir nesse primeiro ataque. Que a Romênia adianta a sua defesa pra provocar o impedimento do ataque do Brasil. O Arnaldo vai ficar de olho. Aí o Zé Guilherme. Foca a bola no meio. E Todd arriscou de longe a defesa tranquila do Dida. Que leva toda a torcida do torcedor mineiro. Principalmente o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro em grande fase no campeonato brasileiro. E o Dida assumindo de vez a posição de titular no gol da seleção brasileira. Aí o Sábio. Sempre a esperança de jogada vertical. Partindo pra cima do adversário. Lá vai o Sábio. Lanche individual. Já tinha deixado dois pra trás. A entrada mais dura. A pancada mais forte do Cotorá. Aí você acompanha o lance. O Sábio na primeira que pegou. Já partiu pra cima da defesa da Romênia. E por trás a falta do Cotorá. Em cima do Sábio. Fica sentindo ali a perna direita. E o Brasil tem a cobrança de falta. Sousa e Dilson. Os dois juntos. A bola. Sousa faz o trabalho com Bruno Carvalho lá pela direita. Já vem o levantamento. Primeiro corte. Do Vasque. Aí o Brasil outra vez. Por enquanto só o Brasil no ataque. Zé Elias. Arrisca a subida. Toca, toca errado na tentativa de Zé Roberto. Marbo cortou de qualquer maneira. Recupera o time brasileiro. Sobra da Romênia. Fez o toque. Botou Yu. Enfiada de bola pra Kovac. É a marcação mais dura em cima dele. Ganha bem o Brasil pela direita. E em determinados momentos o Zagallo gritava pra garotada. Vamos correr menos. Vamos correr menos. O Zagallo gritava pra garotada. Vamos correr menos. Vamos correr menos. Diminuindo o ritmo. Vai ser uma característica sem dúvida desse time do Brasil. E aí em termos de entrosamento não há muito prejuízo pra esta seleção. Porque cinco jogadores estiveram no Amistoso no Chile há 11 meses quando iniciou esse trabalho de renovação do técnico Zagallo. Bruno Carvalho, Zé Elias, Sábio, Souza e Marques. Aí o Brasil de novo. Tentativa ali pelo meio. Enfiada ali pela frente. Agora vai. Bateu. Tá direito. É do Brasil. 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 Marques número 7. Aos 4 minutos do primeiro tempo. Ele teve a chance no lance anterior. Olha a bola bem tocada. A tabela esperta. Recebeu em posição legal. Esperou definição do goleiro. Fez o toque com extrema categoria e saiu pro abraço. 1 para o Brasil. O 0 para a Romênia. Marques logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Começa muito bem a seleção brasileira. Tá aí o Marques. Dois jogos. Faz o seu primeiro gol. Ele tem a chance aí ao lado do Sábio. Tem que mostrar serviço. Teoricamente a preferência do Zagallo para o pré-olímpico seria do Ronaldo. Já campeão do mundo e que joga no PSV da Holanda. Mas o Marques está aí. Começando muitíssimo bem o jogo. Sai tocando lá atrás o time do Brasil. As jogadas passando todas pelo Sousa. Entrou a jogada com o Edilson. Rompelou lá atrás o Líbero com o Torá. Faz o toque de lado. Botou o Yu. Aí o Vasco. Adoro o Brasil. Nós passamos aí dos 5 minutos. 1 para o Brasil. 0 para a Romênia. O gol de Marques. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Use a cabeça. Dê férias para a violência. Aí a Romênia. O Brasil já chega na marcação com o Bruno Carvalho. A falta cometida em cima dele. Falta do Salagian. Aí de novo para você por outro ângulo do gol do Marques. Você percebe a categoria do Marques. Ele vai bater. Ele espera a definição do goleiro. Dá um tapa de direita na bola. O goleiro saiu para fechar o canto esquerdo. Ele tocou no canto direito do goleiro Blit. Não deu nenhuma chance para o goleiro da Romênia. É, e o Marques passou um tempo machucado no Corinthians. E voltou muito bem na última rodada. Fez um gol contra o Paysandu no empate de 3 a 3. Está voltando a sua melhor forma. Aí o Sávio fazendo o toque para a Souza. Mas atrás o capitão Zé Elias. Tentou a inversão da jogada pela direita. Tocou mal na bola na tentativa de Bruno Carvalho. Em parte por lá o Barbo. Golbat. Fica esperando na área. Bruno na marcação. Boa subida de Salagião. Cruzamento. Vai por cima Narciso para atirar de cabeça. Outra vez Barbo. Leodulo em cima dele. O Bruno tomou. Recupera para o Brasil. Tem Edilson. Tem o Marques correndo. Começa mais atrás Amaral. Adriano para o Narciso. Está aqui na frente para o Souza. Aí o Zé Roberto. Esse sabe muito de bola. Zé Elias. Falta na marcação. Interno no seu campo. O time romano. Assustado. Com o início da seleção brasileira. 1 a 0. Gol de Marques. Esse que você vê aí. Tentativa de lançamento para Edilson. Salagião tirou de cabeça. Cotorá tomou uma bola para a frente. Mas nelas é Elias. Deu duro. Na sobra do Iftode. Já Elias insistiu de novo. Escapuliu com a bola. Botou Yu. Aí a falta marcada. Aborrecendo ao time romano. Tem pressa. Na cobrança o Zanc. Aí pelo Campeonato Brasileiro. Você vê 1 a 0. Criciúma em cima do Goiás. Olha o cruzamento. O time. Passou em branco. Não achou nada. Trabalha Zegreano pela direita. Se joga na tentativa de pedir um pênalti. O Marcio diz que não houve nada. O time romano vai. Ultrapassando o susto. Do gol que tomou. Vai começando a sair para o jogo. É bom. Só para mais espaço. Para a velocidade do time brasileiro. Principalmente no contra-ataque. Aí Edilson. Já encarou a marcação do Salajan. Já foi com o braço na altura do rosto do Edilson. Olha só. O cotovelo ali. No rosto do Edilson. Marca a falta. O Marcio Rezende mostra o cartão amarelo para o Salajan. Primeiro cartão amarelo do jogo. Aí vem o Brasil outra vez. O Brasil 0 Romênia. O gol de Marques aos 4 minutos do primeiro tempo. Zé Roberto. Outra vez o Marques. Foi para cima do capitão Hiptod. E o capitão do Brasil, Zé Elias. Pediu o bolo ali atrás. Recebe. Toca meio na fogueira. Mesmo assim Amaral faz o domínio. Botou na frente da tentativa de sábio. Saiu o goleiro Blip para fazer a defesa. 30 anos. Globo em você. Tudo a ver. Fanta. O sabor que arrebenta. Aí vem a Romênia de novo. Vasque. É enfiada na frente para o Barbo. Você vê como chega bem no lance. Adriano vem por baixo. Faz o corte. Sede o lateral para o time Romeno. É ele aí. O Zagallo confia muito nos seus dois zagueiros ali. Os meninos Adriano e Narciso. Vamos ver o time Romeno a perto. Para que eles possam realmente mostrar serviço. A enfiada de bola para Sávio. Parte na velocidade. Vai para a marcação. Apenas o Zagrã. É pouco. Lá vai Sávio na habilidade. Tenta a finta. Insiste. Busca a linha de fundo. Puxou do outro lado. A galera gostou. Aí o Souza. Tem Zé Roberto mais atrás. Começa lá no canto brasileiro com o Narciso. Aí evidentemente o torcedor não gosta. Recomeça a seleção brasileira. Abertura para Bruno. Faz o domínio. Faz bonita jogada. Na moral. Partiu Bruno. O toque para Edilson. Tem Souza ali a seu lado. Tem Amaral mais para a direita. Amaral recebendo. Outra vez o Souza. Volta todo o time Romeno para a marcação da intermediária para trás. Zé Elias. Você vai acompanhando aí o início de um trabalho da nova seleção brasileira. Em fevereiro o pré-olímpico. Terão dez seleções buscando só duas vagas. Isso vai ser na Argentina. Vai levar vantagem. Jogar em casa para ficar com uma delas. Tem que se preparar bem a seleção brasileira para poder chegar realmente nos jogos em Atlanta. Tentativa de tabela do Marques com o Souza. O Souza recebeu a entrada do botão e ficou sentindo. Ficou no chão. E a chave do Brasil no pré-olímpico tem Peru, Bolívia, Uruguai e Paraguai. Ficou sentindo o jogador brasileiro. Você viu que nós passamos nos dez minutos. E o Souza está sentindo lá na frente. Lá perto da entrada da área. Está ele aí caído. E o técnico Zagallo que reconhecia não saber como joga a Romênia. Pegou ali um papel, uma caneta e começa a fazer ali o desenho tático do adversário para orientar os seus jogadores. Aí você vê a repetição do lance. Como veio rasgando por baixo do Romeno. E acabou pegando ali. Estava sem apoio. Acabou batendo no joelho ali. O ombro do jogador Romeno. Vamos ver por outro ângulo. Olha lá. O tuvelo ali bateu no joelho. Do Souza que ficou sentindo imediatamente. O Dr. Lídio já está ali no atendimento. A preocupação da seleção brasileira. Com o Souza que começou centralizando a armação de jogada do time do Brasil. Por enquanto fica com dez. O time brasileiro, o Souza de fora. E o Zagallo fica esperando ali. Aguardando. Para ver se vai ter que fazer a alteração. Ou se dá para o Souza continuar. A seleção Romena sai jogando. Já mostrou que não brinca não. Joga muito duro o time Romeno. O lançamento lá na frente para o Vasco. Ele não teve domínio. Ele é apenas lateral no campo de defesa do Brasil. Um para o Brasil. Zero para a Romênia. Aí a Romênia sai jogando. Enfiada de bola na frente. Chegou bem na cobertura. Narciso faz o corte. O Brasil parte na velocidade. O próprio Narciso sai de dois, de três. Mostra habilidade. Fechou ali com o Amaral. Sávio está caído lá pela ponta direita. Empuxando a jogada para o meio. Passa por Zé Elias. Daqui a pouco o Souza vai voltar. Está andando normalmente aqui na lateral do campo. Deve ter sido apenas a pancada. Vamos ficar na torcida para que tenha sido a pancada. Boa abertura do Zé Elias. Pede e recebe. Se manda o Bruno no apoio lá pela direita. Vai para cima. A marcação do Botuiu. Abusou, acabou perdendo. Iftord. Amaral apertou na marcação. Também o Bruno. Sobe lá atrás do Cotorá. Este é o Salajan. Ótima enfiada de bola para Iftord. Partiu na velocidade. Foi firme no corpo dele, Narciso. Trombou com o jogador Romênia. No último toque do jogador da Romênia. Por baixo, apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Trinta anos. Clube, você é tudo a ver. Pique Primavera. Quem aplica, colhe. Nas agências Itaú. E o Narciso, que fez essa jogada, essa proteção agora, ele ao lado do Adriano, foi considerado, a dupla foi considerada a melhor do torneio de novos de Toulon, quando a seleção brasileira não sofreu nenhum gol e os dois formaram a zaga brasileira. Eles já há algum tempo, eles vêm sendo convocados, ficando na reserva, participando, pegando o espírito da seleção. E agora tem a oportunidade de mostrar serviço. O Narciso gosta de partir para o apoio. Faz o toque para o Sávio. Encarna a marcação do Zegreiro. Dá uma finta que o Romênia não viu nem por onde ele passou. Narciso de novo. E o Souza, que agora pega a bola, não sofreu nada de grave. Conversei agora há pouco com o médico Lídio Toledo e ele está tranquilo em relação às condições do jogador. Aí o Souza. Começa lá com o Narciso. Faz bem o toque para Zé Elias. Tem o Adriano, vai girando a bola, a seleção brasileira. Sávio aparece e recebe. Bruno já parte lá pela direita. O lançamento é mais à frente. Na tentativa do Edilson, por baixo vem o corte e é lateral para o Brasil. E lá vai chegando o Bruno. Vamos passando aí dos 14 minutos, primeiro tempo, 1 a 0 Brasil. O gol de Marques. Último toque do jogador brasileiro. Apenas tiro de meta para o goleiro blind da seleção da Romênia. Embora essa seja uma seleção muito jovem, apenas o meio campo Amaral nunca tinha jogado pela seleção brasileira principal. Todos os outros já tinham pelo menos uma participação. O que o Zagallo já há algum tempo, desde o início do trabalho, no princípio do ano, nos primeiros amistosos, ele vem sempre trazendo esses jogadores com idade para participar do pré-olímpico. E agora forma definitivamente a seleção do pré-olímpico, que lá vem o Brasil. Vai lá enfiada de bola. Edilson parte da velocidade e encara a marcação. Insiste o Edilson. Chega melhor na cobertura o Líbero Cotorá. Mais o toque de lado e ainda lateral Brasil. Passamos dos 15 no primeiro tempo. 1 a 0 gol de Marques. O Edilson não quer a cobrança do lateral, deixa para o Zé Roberto. Se mexe o próprio Edilson, mais atrás o Souza. A movimentação para Edilson. Tentativa entre as pernas de Zé Grian. Aí o Iftod, capitão do time. Brasil aperta na marcação a saída de bola da Romênia. Zé Elias já vai jogar com o Narciso ali atrás. Prefiro o lance individual. Insiste na marcação o Barbo. Está duro em cima do Zé Elias e comete a falta. Aí a repetição. Primeiro lance. E depois ele atropela ali. O Zé Elias cometendo a falta. Aí o Souza. Tem Marques do seu lado. Ele olha só lá para a direita. Faz a abertura para o apoio do Bruno. Amaral está por ali. O toque para o Amaral. Tem Zé Elias. Sávio muito marcado. O Edilson também. A jogada com o Sávio. Lá pela direita. Apertou e deu duro em cima da marcação do Salajan. O Brasil recupera com o Amaral. Outra vez é Elias. Repare como os jogadores brasileiros não aceitam passivamente a marcação. A marcação aperta. Eles vêm. Vêm buscar espaço. Se mexem. Mudam o posicionamento em campo. Aí a tabela para Edilson. Lá pela direita. Chega rasgando por baixo. O Zank. Para fazer o corte. E agora a orientação do técnico Zagal levará para que o Brasil explodem mais as jogadas pela esquerda. Só que vai lá pela direita com o Bruno. Fica sem espaço para o cruzamento. Insiste no lance individual. Sobra Romena. Vasque. Já botou velocidade na frente com o Kovac. Chega o Amaral. Um lance bonito. Sai tocando com o Adriano. Aí o toque errado. Recupera a Romênia. Aí vem Narciso para tirar. Tenta botar pressão no jogo time romeno. Lançamento para a Iftod. Com muita elegância. O Narciso ajeitou. Botou no chão. Mas o Márcio Rezende diz que ele ajeitou no braço. Ele não concorda não. Aí você confere. Quem está certo. Foi no braço, Arnaldo? Foi no braço. Toda vez que o jogador abre o braço para usar o ombro e a manga da camisa. O juiz tem que interpretar como toque. Veja que ele levanta o braço. E isso daí é toque. Um toque muito parecido com o Túlio. No... No... Na Copa América. Aí a volta contra o Brasil que pode levar perigo. A Laudida está em casa no Mineirão. Ele que joga no Cruzeiro. Iftod e Vasque são jogadores próximos à bola. Eles reclamam que a barreira brasileira está muito próxima. Aí o capitão Iftod vai rolar para o Vasque. Pé esquerdo. Bateu forte! Gol! Da Romênia! Passa! Número 8! A bola rolada de lado. Tirou da barreira. Ele bateu forte. Exatamente onde estava o Zegreira na barreira. A bola passa. Mudida vai para a bola. Aí não houve a possibilidade. Para a defesa do Dida, o gol do Romênia fica tudo igual no Mineirão. Um a um. E o Dida acaba de perder a possibilidade de ser o primeiro goleiro da história da seleção brasileira a não sofrer gol nos seus três primeiros jogos pelo Brasil. O Dida estava invicto nos dois primeiros. Aí a tentativa do Brasil. Depois do gol de empate, o Romênia no Sávio botou na frente. É do Brasil! Brasil! Sávio número 11! Aos 19 minutos do primeiro tempo, ele entrou livre pela esquerda, fez o toque, mas pega um frango o goleiro Blint da Romênia. Entra o esperto, o Sávio. Faz o seu segundo gol. Em 13 jogos, o Sávio fazendo o toque ali. No segundo gol brasileiro, caiu mal o goleirão. Mas olha o Sávio esperto. Como ele partiu para cima do zagueiro, deixou o cotorá para trás. Aí fez o toque de lado. O goleiro não esperava o toque do Sávio naquele momento. É o segundo gol brasileiro. Dois para o Brasil. Zero para a Romênia. Vamos passando aí dos 20 minutos. Neste primeiro tempo. Começa bem o jogo para você. Novo futebol brasileiro se preparando para o pré-olímpico e depois com certeza para o jogo de Atlanta. José Roberto fica ali na marcação, a bola passa. É apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Dois para o Brasil, Marques e Sávio. Um para a Romênia no Mineirão. 30 anos, Globo e você. Tudo a ver. Corsa GL. Quatro portas fora do sério. Aí bateu para frente o Dida. Aperta na marcação no meio campo o time Romênia, mas já a recuperação brasileira. Você viu ali. Nós mostramos os dois gols do Sávio, porque não levando em consideração o primeiro jogo aquele que o Brasil jogou lá no Chile. Aí parte o time brasileiro. Outra vez o Sávio, sobe a bandeira, não vale mais nada. É marcado o impedimento do time do Brasil. Outra vez a marcação do Marco Antônio da Cunha. E acompanhou o Márcio Rezende. A gente confere. E você vê aí pela linha que estava o Sávio realmente adiantado no momento do toque à frente do último jogador de defesa ali do time Romênia. O Brasil entrou duas vezes o impedimento e uma vez o time da Romênia. José Roberto chega na marcação. Vamos aí, chegando aos 22 minutos deste primeiro tempo. Mineirão, Belo Horizonte. O novo futebol brasileiro para você. Sávio recebe. Outra vez Zé Elias. Abertura para Zé Roberto. Parte Zé Elias, tem Zé Roberto aqui pela esquerda, faz o toque, a jogada com ele. Insiste o Zé Elias, ele deu nas costas do Zé Elias, favorece o corte Romeno. A bola escapuliu, não deu para chegar o Zé Grã. É só lateral para o time brasileiro. Aí o Souza. Vai bem para cima da marcação do Ftod. Por baixo o Ftod faz o toque. E aí é escanteio para o Brasil. Aí o técnico Romeno aqui faz gestos, sinais com os braços, dizendo que a marcação da defesa está muito distante dos jogadores brasileiros. Aí lá a preocupação do goleiro Blit. Toma conta da seleção da Romena, o ataque brasileiro. Aí, primeiro escanteio do jogo. Aí para a cobrança é Dilson. Bateu fechado, o goleirão Blit não foi. Subiu bem. O Adriano fez o toque de cabeça, ela saiu à esquerda do Blit. Está aí o Adriano voltando. Em outra oportunidade do time brasileiro. Aí a bola na área, o Adriano subindo, fazendo o toque de cabeça. E o Blit apenas conferindo ali junto à trave esquerda, para ficar com o tiro de meta. Zé Elias foi duro no corpo do Botoiu. Soba do Barbo. A enfiada de bola para Kovac. Adriano vai lá no combate. Outra vez o Barbo. Faz bem a finta. Jogador esperto, linha de fundo. Olha o cruzamento. Tenta no meio. Toda insiste a Romênia. E qualquer maneira, Zé Elias para tirar da área. E aí o Marques foi puxado de todas as formas pelo número 4, o Glavan. Pegou pelo pescoço ali o Marques. E o Jair levando vantagem aí, partindo com a bola dominada. Os jogadores da Romênia podem se orgulhar desse gol. É o primeiro nos últimos 24 anos. A última vez foi na Copa de 70, quando nenhum dos jogadores do Brasil sequer era nascido. Aí o time brasileiro. A vitória dos 3 a 2 do Brasil na Copa de 70. No ano do trio, Brasil que agora é tetra, parte o Brasil. Zé Elias arriscou de longe. Meteu por cima do gol de Bleed, apenas tiro de meta para a Romênia. 30 anos, Globo e você. Tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Aí o Bleed para a cobrança. Vamos passando. Dos 24, o Brasil chutou 4 vezes a gol. Na Romênia, 3, 2 para o Brasil. 1 para a Romênia, Sávio e Marques. Vasque, na cobrança de falta, no gol, Romênia. Aí vem o Brasil de novo com o Marques. Fez o toque para Amaral. Edilson se mexe, ele trabalha no meio com o Souza. Quis deixar atrás para o Zé Elias. Tocou mal na bola. Eif Thord. Esse é o futebol Romênia, ó. Objetivo. Bola rápida e habilidade. A tentativa sempre pelo flanco do campo. Aí acabou com a festa do Adriano. Chegou jogando sério, jogando longe. De lado, a galera, passamos dos 25 do primeiro tempo. Dois para o Brasil. Marques e Sávio. Um para a Romênia. Mineirão que completa 30 anos. Mineirão de tantas histórias. Tantos momentos importantes do futebol brasileiro nesses 30 anos. Olha o cruzamento. Outra vez, Adriano fazendo o corte. Aqui a seleção brasileira jogou 17 vezes. Venceu 14 partidas. Empatou uma e perdeu apenas duas. Para o Atlético Mineiro e o Peru. Uma disputa pela Copa América. É um jogo misturoso contra o Atlético Mineiro e um jogo oficial. Contra a seleção peruana na Copa América. Um empate e muitas importantes vitórias do futebol brasileiro. O Mineirão do Cruzeiro, do Atlético, do América. De grandes momentos. Mineirão completando 30 anos. Mais velho do que toda essa garotada que está aí. Fazendo espetáculo, correndo atrás da bola. Como o Sávio corre pela esquerda. Leva vantagem no lance. Chegou por baixo o Cotorá. Sávio ainda na linha de fundo. Faz o cruzamento. Sai para fazer a defesa. Tem pressa. Sai jogando com o Zank. O Sousa fica no meio do caminho na marcação. Aí deu o bote esperto em cima do Zank. Não houve a falta. O número 5 da Romênia fica caído. Bruno Carvalho se manda lá pela direita. O Sousa descola o lançamento para ele. Pula a marcação do Botoiu. Trabalhou com o Amaral. O Marques orientou o toque para o Sousa. Sousa recebe. Zé Elias. Já disse para o Zé Roberto ir mais para o fundo que ele vai lançar. Faz o lançamento para o Zé Roberto. A bola muito forte. Acaba passando. Aí é só lateral para a Romênia. Lá no seu campo de defesa. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Use a cabeça. Dê férias para a violência. Bom, o toque de Amaral. Recebe lá o apoio do Bruno. Vem para o ataque. Brasil de novo. Sai errado o toque do Bruno. Permite o corte de Salagian. Vem contra o ataque, Romeno. A inversão da jogada. Tentativa para o Barbo. Sai esperto do gol. Fodida. Aí parte da torcida. Aplaude. É claro. É do Cruzeiro. Parte. Vai. É claro. É do Atlético. É a rivalidade maior aqui no futebol de Minas. Marques. Ele o Amaral. Edilson. Tem Sousa logo aí do lado. Marques já partiu. Edilson abusou do lance individual. Acabou perdendo para o Zank. Iftod. Zegrian. O ala direito busca uma jogada pelo centro. Salagian de escola o lançamento. Kovac. Ajeitou na cabeça. Botuiu. Salagian. Aí o Iftod. Vem chegando o time da Romênia. O Brasil fica só cercando. Acompanhando a bola. Salagian. A chance de bater para o gol. Pé esquerdo. E insiste a Romênia. Segunda batida o Dida. Apenas conferindo. Olhando a passagem da bola. Outra vez em tiro de meta. Você acompanha aí. Por trás do gol. O Dida ali. Só conferindo. A bola passando. Na tentativa do Salagian. O ala esquerdo número 3. Do time Romênia. Neste sábado rodada importantíssima. Sábado e domingo rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro. Minhas emoções. Para você. Nos jogos ao vivo na Globo. Sábado a partir das 4 da tarde. O Brasil vai assistir Paraná e Flamengo. Menos São Paulo e Curitiba. Que vão ficar com as emoções de Criciúma e São Paulo. Isso às 4 da tarde de sábado. E domingo. 7 da noite. Você já se acostumou com o novo horário do futebol. Do grande clássico. Do domingo. Tô importantíssimo para a classificação. O Palmeiras recebe o Grêmio em São Paulo. Aí o Zé Elias. Atrás Narciso. Já vamos saber do Arnaldo César Coelho. Como é que anda o trabalho. Do Márcio Rezende. Nesta primeira meia hora com menos. 30 minutos. Dois para o Brasil. Um para a Romênia. Vai tocando no seu campo de defesa. O time romano. Cotorá. Salajan recebe. Kovac. E o Adriano não dá o menor espaço para o Kovac. Mas toda vez que ele tenta, se mexe para receber. O Adriano está em cima dele. Aí o Salajan outra vez. Vasque. O gol recebe. Faz a inversão da jogada. A tentativa do Zé Grian. Primeiro chega o Zé Roberto. Ajeita na moral. Sai tocando pelo meio. Orientação ali. Do Zé Elias. Sai bem o time do Brasil. O Wilson fez o toque de lado. O Zé Roberto. Sávio. Aparece aqui pela esquerda. Tem um lance com o Souza. Refere fazer o trabalho com o Amaral. Bruno vai dar apoio lá pela direita. Passamos dos 32 a 1 Brasil. Aí o Marques. Encarou a marcação. Sai do primeiro. Deixou escapulir. Permitiu o corte do Glavan. Lançamento do Iftod. E outra vez o Kovac partia. Outra vez em cima dele da marcação. O Adriano no recuo. Depois o Dida tirando. E três jogadores do Brasil. Viam voltando na posição de impedimento. É a marcada que favorece o time romano. E o Adriano que vem se saindo bem nesses primeiros minutos. Tem apenas oito minutos de participação na seleção brasileira. No amistoso contra o Valencia. Ele entrou no fim e acabou fazendo um pênalti. Aí o Zank. Iftod. Paralha bem. Muita habilidade com a perna esquerda. Zank de novo. Doutorá. Zank. Aí para Salajan. A bola passa por ele. Vazque evitou a saída. Doutorá. Repare como tem habilidade o time romano. Lançamento preciso para o Barbo lá pela esquerda. O Bate já vai na área. Lançamento para ele por baixo. Outra vez Adriano. Para fazer o corte e ceder o escanteio. A bola pegou ali no montinho. Por isso que ele bateu mal nela. Acabou conseguindo fazer o corte. Escanteio. Bate rapidinho o time romano. Lá vem bola na área. Dida. Saiu. Saiu atrapalhado. Acaba trombando com o Adriano. Os dois se desentenderam. Olha só. O Dida vai sair para fazer a defesa. O Adriano entra de cabeça. Tocando a bola. Trombando ali com o Dida. Recebeu uma pancada no estômago. Estou sentindo. Fica no chão o goleiro brasileiro para você acompanhar por outro ângulo. Repare. Ele saía. Aí tem que sair gritando, né? Terminando que a área dele. O Adriano. Por garantia chegou cortando. Cedeu novo escanteio. Vai sentindo ali. O goleiro brasileiro. Nesse momento o técnico Jorge Stajka da Romênia vai fazer a primeira modificação na equipe. Ele vai trocar um jogador de meio de campo por um zagueiro. Vai entrar o jogador com a camisa número 14. Popa. No lugar de Zank. Com a camisa 5. Cortando daqui a pouco. Popa. Número 14 no lugar de Zank. Número 5. Ainda sentindo aí o Dida. E nós vamos para a alteração. Parece que não vai dar mais para o Dida não, hein? É o jogo... A comissão técnica da seleção não tinha entendido a sinalização por parte dos jogadores e do médico Lídio Toledo. Mas agora sim, o goleiro Danley se levanta e põe ali as dúvidas para entrar no lugar de Dida que não tem mais condições. Está sentindo ali a mão realmente o Dida. A trombada com o Adriano. Daqui a pouco vai entrar, portanto, Danley no lugar do Dida. O jogo fica paralisado. 33 minutos. O Márcio Rezende faz o correto, né Arnaldo? O goleiro tem um certo tempo para ser atendido, não é isso? O goleiro tem todo o tempo possível. O arco pode permitir. Arbitragem, inclusive, está fácil. O Márcio Rezende não está sendo notado em campo. E quando o arco não está sendo notado é porque está tendo uma boa atuação. Aí vai sair, portanto, o Dida. Está aí o Danley. Um aquecimento na seleção brasileira. Era tudo que o Dida não queria, né? Ele estava satisfeito, dizendo que agora sumia a condição de titular do futebol brasileiro. Ia estrear nessa condição jogando em casa, no Mineirão. Onde o Cruzeiro, em grande fase, vem conseguindo grandes resultados. E aí a alteração, a entrada de Danley, no lugar do Dida. Lá eles se cumprimentam. Sentiu realmente a mão esquerda, ou o braço esquerdo. Vamos ver com o Doutor Lídio o que aconteceu ali com o Dida, que iria jogar hoje aqui e viajar amanhã para jogar pelo Cruzeiro. Aí vem bola, o Márcio Rezende do Brasil. O que tem novo goleiro é Danley. Sávio, ajudando a defesa, fez o corte de cabeça. Salajan. O Brasil aperta para o lado a marcação, levou vantagem em Salajan. Zé Elias. Ouviu o toque. Ali o Márcio Rezende estava próximo à bola. E o goleiro Dida cortou a mão direita. Foi um corte que vai obrigá-lo a levar alguns pontos. E, portanto, essa foi a razão da saída do goleiro do Brasil. Aí vem bola na área brasileira de novo. Novo cruzamento, o Danley não vai. Toque de cabeça. Ela vem pela linha de fundo e apenas tira o liberta para o Brasil, que vai vencendo 2 a 1 a seleção da Romênia. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Fanta. O sabor que arrebenta. E aqui o goleiro do Brasil, Dida, saindo. Dida, foi a chuteira do jogador Romênia que você atingiu? Não, não foi a chuteira. Foi a cabeça do jogador do Adriano, meu próprio jogueiro. Na hora de encaixar a bola, ele acertou o meu dedo. Acabou cortando e, infelizmente, você não pôde continuar. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Aí o Brasil. E goleiro novo, parte para o ataque. Edilson. Finta em 2. Tenta um nasce individual. E com esta substituição, a seleção passa a ter 6 jogadores que começaram esse trabalho no ano passado. O Terley jogou contra o Chile, onde acabou defendendo um pênalti. Aí a Romênia. 2 para o Brasil, 1 para a Romênia. Vem no apoio o Zegrean. Passamos aí dos 35. Vamos chegando aos 36 do primeiro tempo. 2 para o Brasil, 1 para a Romênia. Daqui a pouquinho você vai ter o show do intervalo. Fernando Vanuti. Os gols de Brasil e Romênia. Números. Análise, tudo para você. E alguns gols importantes das Copas Europeias. Tudo isso daqui a pouco no show do intervalo com o Fernando Vanuti. Aqui 2 para o Brasil, 1 para a Romênia. Fez ali a sua graça o Zegrean. Depois de ter errado no primeiro lance. Ela ficou com o Zé Roberto. Estava esperando o Zé Roberto um pouco mais solto no apoio. Como ele joga na portuguesa. Utilizando mais aqui essa faixa esquerda. Aí o Zé Roberto. Demorou um pouco. Edilson recebeu. Tocou no Sávio. Ficou no chão. Pediu a falta. O juiz mandou seguir. Deu vantagem para o time brasileiro. Zé Roberto. Atrás do Sávio. Fica exprimido na marcação de 3. Tem que começar tudo lá atrás com o Narciso. Bola perigosa ali pelo meio. Sai bem o Amaral. Sai na velocidade com o Edilson. Os dois se dão bem no Palmeiras. Entrada dura. O juiz que não ouve nada. Na tabela do Amaral com o Edilson. Pode não ter existido maldade. Mas que isso Arnaldo. Ele estava a 30 centímetros do lance. O Márcio Rezende. Errou o Márcio Rezende porque estava a 30 centímetros do lance. Vejo na repetição. O jogador faz a alavanca com a perna. E o Amaral cai. Quando o juiz está muito perto do lance. Ele não percebe. Por isso que o juiz tem que correr sempre a meia distância. É Arnaldo. E ele fez gestos mostrando que o Amaral se jogou naquele lance. É que o Amaral é um jogador muito leve. Vim em velocidade e progressão. Faz um toque desse. Ele caiu longe. Aí vem a Romênia. Outra jogada em linha de fundo. Nova tentativa de cruzamento. Chegou bem o Bruno na recuperação. Aí o toque para o Amaral. Saiu jogando com o Sávio. Abertura para Edilson. Tem Sávio ali pelo meio pedindo bola. Está livre. O toque é para ele. O próprio Edilson partiu. Sávio girou o corpo para o outro lado. Encarou a marcação do Popak. Acabou de entrar. Marques. Autor do primeiro gol. Daí o Bruno. Tentativa do Souza. Caiu lá pelo lado direito. Falta outra vez com o Bruno. Já saiu inteira a defesa da Romênia. Se lançar tem três impedidos. Tem que começar ali atrás com o Adriano. No que ele bate para frente eram três jogadores brasileiros impedidos. O Bandeira não deu porque não quis. Não deu porque a bola chegava para o domínio tranquilo ali do goleiro Brinde. Trinta anos. Clube Você. Tudo a ver. Pique Primavera. Quem aplica colhe nas agências Itaú. Aí o primeiro tempo. Dois para o Brasil. Um para a Romênia. A seleção brasileira começando um novo trabalho. Danley a bolinha escapulindo. Ele ficou pressionado pela linha da área. Ele estava muito em cima da linha da área. Ele ficou pressionado não podendo ir à frente para pegar a bola no momento exato que ele ia bater no chão. Escapuliu. Aí a torcida do Cruzeiro grita Dida. Dida é lógico. Aproveita. Aí fica a torcida aí pelo Danley. Brasil. Dois goleiros jovens. Dois grandes goleiros. O Dida do Cruzeiro. Danley do Grêmio. Outros jovens goleiros surgindo. Há muito tempo o futebol brasileiro não tem uma geração tão jovem. Com tanta capacidade como essa que está aí. 21 anos a média dessa seleção. Dois para o Brasil. Um para a Romênia no primeiro tempo. Iftod. O capitão recebe. Atrás do zagueirão Glavan. Passou ali na frente do Marques. Chegou para a Sala Jean. 39 minutos. Primeiro tempo. 2 a 1 Brasil. O Bruno desiste da marcação. Amaral fica ali à distância. Iftod. Souza toca bem na bola. Zé Elias. Olha o contra-ataque brasileiro. São cinco do Brasil contra quatro. Da Romênia. Zé Elias. Prendeu demais. Insiste com a bola. Descola o lançamento para o Sávio. Já subiu a bandeira lá para o outro lado. Marcando o impedimento do Sávio. 30 anos. Clube você. Tudo a ver. Corsa GL. Corsa GL. Demorou demais. Demorou demais. Permitiu o corte por trás do Zé Grian. O Sávio tem um potencial enorme. Um grande jogador. O Zagallo já disse várias vezes que dá maiores esperanças dele no futebol. Mas o Sávio precisa aprender a soltar a bola um pouco mais rápido. E havia uma grande preocupação em relação ao estado dele que levou muita pancada no joelho e no tornozeiro no jogo de domingo do Flamengo contra o Botafogo. O Sávio chegou a ser dúvida, mas treinou bem hoje e confirmou sua participação. Para soltar a bola um pouco mais rápido. Está aí o Zé Roberto. Souza. Faz o toque para Adriano. Govat fica na marcação. Brasil vem no lance lá pela direita. Tentativa do Amaral. Por baixo veio o corte. Valeu o esforço. O Amaral, o Brasil consegue o escanteio. O lança lá pela direita. No que o Zagallo treinou é do Souza. Brasil na área com o Sávio. Marques. Bruno Carvalho. Adriano e Narciso. Na última cobrança do escanteio. O Adriano levou vantagem. Tocou de cabeça. Vamos ver agora. Marques, Bruno. Edilson. Adriano e Narciso. São os cinco do Brasil na área. Vem Souza na cobrança. Ficou meio livre de marcação o Narciso. No capricho ele bate muito fechado. Fica de graça para o goleirão Bleed fazer a defesa. 42. 2 a 1 Brasil. Zé Roberto fica ali na marcação. Em cima do Barbo. Ele tenta uma jogada de efeito. Toca para Iftod. Vai passar aqui pela direita o Zegrean. Iftod prende o lance. Tentou a inversão. Quarto do Brasil. Jogada com o Sávio. Por baixo. Na bola não houve a falta. Aí o Narciso. Esse é o Zé Roberto. Encara a marcação do capitão Iftod. Fica meio sem saída. Joga de atrás com o Amaral. Aí o Marques. O autor do primeiro gol. Garotada do Brasil vai valorizando a posse de bola no finalzinho do primeiro tempo. Partiu o Marques. O lançamento está com ele. Edilson está livre do outro lado. Ele não teve como cruzar. Na tentativa. Pintou o corte. Sobra do Sávio. Mais atrás Amaral. Tem Bruno aberto pela direita. Tenta o toque para Edilson. Posição legal. Daí para Bruno. Cruzamento para Sávio. Sai o goleiro. 30 anos. No nome você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Bonito ataque do time do Brasil. Daqui a pouquinho. Show do intervalo. Confermando Manucci. Os gols de Brasil e Romênia. Melhores momentos. Números. Análise. Gols importantes na Copa da UEFA. Gols do Campeonato Brasileiro. Tudo para você. Daqui a pouquinho. No show do intervalo. Confermando Manucci. Aí a entrada mais dura por baixo. Do Narciso. Em cima do Iftod. Você vê aí. No detalhe. Aí o Narciso recebeu o cartão amarelo por essa entrada violenta. Cartão merecido, Arnaldo? Merecido. Ele foi com uma velocidade e uma violência muito grande no lance desnecessário a mim. Em cobrança para a área brasileira. Nesse tempo todo o Danley ficou ali fazendo aquecimento. Ele teve que entrar. Sem nenhum aquecimento prévio no lugar do Dida. Aí o Iftod para a cobrança. Kovac. É perigoso. O zagueiro na área. E o cruzamento. Está para a vacação da direita. Ele dá uma bronca na defesa. O Zé Roberto ficou caído ali. Sentindo dores. Aparentemente nas costas. Na disputa de bola. Na bola cruzada ali. E agora o juiz se aproxima e vai autorizar a entrada do médico da seleção brasileira. O Barbo veio por trás ali em cima do Zé Roberto. O Zé Roberto repare no lançamento. Como o Zé Roberto sobe e se posiciona para cortar. O Barbo entra duro atrás dele. A bola passa. E dá um susto enorme no Danley. Não passava a esperar por ele. Mas ele estava bem no lance. Estava junto ali atrás. Olha só. Por outro ângulo a entrada para você. E a confirmação desse cartão amarelo para o Narciso. naquela falta anterior. Exatamente foi cobrado agora. Pelo Iftod. Capitão do time da Romênia. Na verdade quem iria atender o jogador seria o preparador físico Luiz Carlos Prima. Já que o médico da seleção Lígio Toledo está no vestiário. Aí tratando do goleiro Dida. Que deve levar alguns pontos na mão. Passamos dos 45 no primeiro tempo. Dois para o Brasil. Um para a Romênia. Aí vem o time Romênia que é perigoso. Olha a chance. Lindo lance. Gol. Um golaço do Botoiu. Um golaço do Botoiu. Repare. Ele recebe. Escutre o gol do lanche do Narciso. Fez a pinta. Veio o Adriano. Fez a pinta do Adriano. Saiu o Danley. Ele bateu no ângulo sem nenhuma chance de defesa. Um lindo gol. Primeiro escorregou o Narciso. Olha o corte que ele dá em cima do Adriano. E depois com muita visão. Evitando ali a presença do Danley. Chegando ao empate. Tudo igual em Belo Horizonte. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. Um golaço do Botoiu. O Botoiu tem 25 anos. Joga no Faru da Romênia. É goleador do campeonato com seis gols em sete partidas. Um jogador que interessava ao Parma da Itália. Só que não houve um acerto financeiro. O jogador não foi contratado. Tá aí. Sabe tudo. Um golaço realmente. Olha só por trás do gol. Como ele sai. Primeiro do Narciso. O corte que ele dá em cima do Adriano é... De quem conhece. De quem sabe tudo. E depois a batida para o gol de perna esquerda. Realmente um golaço do Botoiu. E esse é o 18º jogo sob o comando de Zagallo. Que nesses... Em todos os 17 primeiros jogos. Só duas vezes tinha levado dois gols. Na vitória por 4x2 sobre o Valencia. E no empate com a Argentina em 2x2 na Copa América. Vamos lá. Os meninos do Brasil. Partindo lá. Edilson. Encara a marcação do Salagian. Outra vez vai na finta. Abusa do lance individual. É o mesmo caso do Sávio. Outro de grande talento que prende excessivamente a bola. E sai a Romênia na velocidade. Ceda de bola no meio na tentativa do capitão Iftod. Vem o corte brasileiro. Aí o Souza. Demora muito. Tinha o Zé Roberto para trabalhar. Prefere o lançamento para o Sávio. Agora sim. Para cima do Zagrian. Aí é difícil segurar o Sávio. Linha de fundo. Cruzamento. Toca. Na bola o goleiro Blit. Completa a Glavan de qualquer maneira para tirar da área. Aí sim que o Sávio é... Praticamente impossível de ser barrado. Quando ele parte no mano a mano. Para tentar o drible em cima na marcação do zagueiro. E o técnico... Aí como ele faz a finta em cima do Zagrian. Vai para a linha de fundo. E a saída do goleiro Blit. Evitando por lá a penetração do ataque brasileiro. Chegamos aí aos 48 minutos do primeiro tempo. Termina. E ele acha que o time da Romênia está bem no ataque. E corrigiu também a marcação no sistema defensivo. Vamos lá. Rola a bola no Mineirão. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. O placar do primeiro tempo. Marques e Sávio. Para o Brasil. Vasque. E botou Yu. Um golaço. Para o time da Romênia. Amaral entrou ali. Levando vantagem. Acabou atingindo no rosto. O jogador Cotorá. Da Romênia. Aí os primeiros movimentos. Primeiros momentos. Primeiros instantes do segundo tempo. Está sentindo. Caiu. Sentindo muito. O Líbero Cotorá. Do time Romênia. Jogadores Romênia. Ficam pedindo para o Márcio Rezende. Para autorizar a entrada do médico. É ter tido algum corte. Alguma coisa. Estão assustados ali. Os jogadores Romênia. O Amaral chega por lá. No lance. Logo no início. Olha só como vai deixar o braço ali. Quando ele faz o giro do corpo. Pegou com a mão. No rosto. Do jogador Romênia. Ele faz o giro. Pega com a mão no rosto. Do jogador Romênia. Olha só. Por outro ângulo. É na sequência. Aí. Ele gira o corpo. Basta com a mão. Ali no rosto. Do jogador Romênia. E abriu aí o supercílio. Quando abre o supercílio. Sangra muito realmente. A impressão amada. Não tinha havido. Nenhuma intenção. Por parte do Amaral. Pelo menos eu fiquei com essa. Com essa. Com essa impressão. Foi abaixo. Por baixo do olho. Não foi no supercílio não. Um choque involuntário. Não houve intenção do Amaral. Nem atingir o jogador Romênia. O Sávio ficou reclamando de falta. Sai o time da Romênia com o Zegren. Já a recuperação brasileira. Vem o Zegren. Melhor para a Sousa. Tem Sávio lá para a esquerda. Ele não tocou. Finalmente chega o Sávio. Vai para cima do Popa. Dentro da linha de fundo. Quando tira o cruzamento. O Popa por baixo. Insiste o Brasil. E o Marques. Ele matou tentando a chegada do Edilson. Estava sem ângulo. O Marques tentou o cruzamento por Edilson. A bola passou muito forte. Fica com 10 o time da Romênia. Aí o Amaral. E a falta em cima dele do Botuiu. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. Repetição aí da falta. Entrada por trás do Botuiu. Em cima do Amaral. Aí o Sávio. Recebendo do Sousa. Tocando atrás para Zé Elias. De novo o Sávio. Partiu o Zé Roberto lá pela esquerda. Agora sim dando mais apoio. Encosta o Marques. Vai para cima do Zegren. Olha o cruzamento. Na boa. Subiu. Zagueirão. Salagian. Ele alto fez o corte. Valendo ali. O esforço do Marques. Daqui a pouco vai voltar o Totora. É ali um. Vai aparecer com um curativo ali abaixo. No olho esquerdo. Domina a popa. Retorno de bola para o Brasil. Aí o Sousa. Primeiros movimentos nesse segundo tempo. Passamos dos três minutos. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. É a primeira partida realmente de preparação da seleção pré-olímpica do Brasil. Vamos ver pré-olímpica que tem primeiro passar pelo pré-olímpico em fevereiro na Argentina. Serão dez seleções brigando por duas vagas. E aí sim o Brasil conquistando uma dessas duas vagas. Parte atrás do sonhado ouro olímpico em Atlanta em 96. E agora o juiz Márcio Rezende vai verificar as condições do jogador do Totora. Se ele realmente pode voltar a campo. Tá certo. Tá certo Márcio aí Arnaldo com a sua preocupação. Tá certo porque a FIFA recomenda que nenhum ferimento. Nenhum sangramento. Jogador com sangramento pode ficar em campo. Aí o Márcio foi lá. Viu o Totora. Aí o resultado até de certa forma surpreendente. No segundo tempo um Criciúma zero Goiás. O Goiás que vem muito bem no campeonato brasileiro. Jogo ainda em andamento. O Criciúma tem conseguido ótimos resultados nas suas últimas partidas. Olha o cruzamento. Bola na área. Chegou esperto. Botou o Yu pra fazer lá o toque de cabeça. Mas ela passou longe do gol do Dunley. Apenas tiro de meta. Na seleção brasileira. Daí o replay pra você curtir. Como chegou o esperto. Se antecipou bem no lance. O jogador romeno. Trinta anos. Clube você. Tudo a ver. Raider. Use a cabeça. Dê férias para a violência. Aí vem o Brasil. Um pouco mais lento. Neste segundo tempo. Zé Roberto toca mais atrás. Souza. Sábio tenta penetrar. Estão lá pelo meio. Ele vai. Na jogada individual. Em cima do Cotorá. Houve a falta do jogador romeno. Tem pressa Zé Elias na cobrança. Aí o capitão brasileiro recebe de novo. Começa atrás com o Adriano. Grita o tempo todo o goleiro romeno oblide. Aí o Adriano. Veio buscar o Sábio. Faz bem a finta. Em cima do Iftod. Abertura pra Zé Roberto. Se esforça pra evitar a saída. Toca bem no Sábio. Lá vem o Brasil. Outra vez pra cima do Iftod. Linha de fundo. Aí ninguém para o Sábio. Tocou pra trás. Certinho. Bate daqui. Pega dali. Zé Roberto insiste. Ninguém do Brasil apareceu com a possibilidade de finalização. Então sai em bloco o time romeno no contra-ataque. Bom apoio do Zé Guilherme lá pela direita. Botoiu. Autor do segundo gol. Um golaço. Ele fica no chão. O Bruno fica reclamando. Ele que saiu aqui da lateral direita. Foi lá na lateral esquerda. Porque veio num contra-ataque muito rápido. O time romeno. E aí realmente existiu a falta do Bruno. em cima do Botoiu. Vem a cobrança o time da Romênia. Zé Guilherme arrumou por lá. Nove faltas de cada lado. Um jogo de poucas faltas. Já vamos aí passando. Chegando aos seis minutos deste segundo tempo. Então os meninos do Brasil. A nova seleção no futebol brasileiro. Atrás do Ouro Olímpico. Iniciando o seu trabalho. Vem bola na área. Danley para fazer a defesa. Outra vez o toque de cabeça do Barbo. O Zagalo vai ter trabalho com isso. Corrigir posicionamento. Chegada mais antecipada na bola. E o próximo jogo do Brasil. Marcado para quarta-feira. Dia 4 de outubro que vem. Pode não acontecer. Há problemas com a guerrilha na Líbia. Que seria o adversário do Brasil lá em Trípoli. E amanhã a CBF vai decidir. Ou não pela existência desse jogo. Na outra semana de A11. O Brasil vai a Salvador. Jogar contra o Uruguai. Na reinauguração da Fonte Nova. Souza descola o lançamento. Para Sávio na velocidade. A bola corre demais. Ele tenta evitar a saída pela linha de fundo. Não deu. Só tiro de meta para o time ruim. Está aí. Você vê ali. O Cotorá. Com o curativo ali. Abaixo da vista esquerda. Ele que foi atingido. Pelo Amaral. Logo no início. Do segundo tempo. Sem pressa. O goleiro Bleed. Ajeita para a cobrança. E agora sim. O doutor Lídio Toledo. Só agora. Ele volta do vestiário. Depois de atender o goleiro Dida. Situação que preocupava bastante. A comissão técnica. Já já. A gente conversa com o doutor Lídio. Para saber. Qual a situação. Do goleiro. O doutor Lídio. Quantos pontos ele levou. E qual a situação dele. A ferida contusa no segundo dedo da mão esquerda. Levou seis pontos. E vai fazer uma radiografia agora. Aí vem Amaral. Puxando o Brasil. Ataque pela direita. Dois na marcação. E ele sozinho no lance. Faz linda jogada. Olha o cruzamento. No capricho. Por baixo. O corte do Iftod. Aí escanteio para o Brasil mexer lá na esquerda. Tem muita velocidade. É muito rápido o ataque brasileiro. Mas tem que buscar jogar com a bola sempre embaixo. Sempre junto a grama. Porque são todos jogadores de pequena estatura. Sávio. Marques. Sousa. Medilson. Tem nenhum granalhão lá para tentar a cabeçada. A não ser assim. No escanteio. Zagueiro. Passou em branco o Adriano. Tirou o lead. Boleiro romeno. Zé Roberto faz o toque. Deixa para Amaral. Fala bem aqui pela direita com Sávio. Que agora vai se mexendo bem. Pelos dois flancos do campo. Fez o toque para o Bruno. Teve dificuldades no domínio. Tenta a linha de fundo. Chega a marcação por baixo. Do Cotorá. Marcou o Márcio Rezende. Olha só. Para você. O detalhe da falta aí do Cotorá. Em cima do Bruno. E o Brasil tem a cobrança. Não tem sempre que esperar a subida de algum dos zagueiros. A preocupação do blitz. Goleiro romeno. Grita o tempo inteiro. Está ouvindo aí, né? Aí o Sávio para a cobrança. O Narciso na área. Ele caprichou. E de cabeça. Por sobre o gol de blitz. Está rodando certinho a cobrança do Sávio. Ele esperou o momento certo do Narciso. Buscou o zagueiro. Olha lá. Sobe o zagueirão brasileiro. Mete a cabeça nela. Leva vantagem. Aí vai voltando o Adriano. Para quem subiu dessa vez no lance. O Narciso ficou. E o blitz vai para a cobrança do tiro de método. E o Criciúma faz o seu segundo gol no Serra Dourada em Goiânia. Dois para o Criciúma. Zero. Para o Goiás. O gol de Alexandre Lopes. Isso aos 38 minutos do segundo tempo. Uma derrota que vai tirando as últimas possibilidades aí numéricas que tinha o time do Goiás de tentar a conquista do grupo. Bruno recebe outra falta. Ficaria sentindo. Você tem o lance para você. E o Botoiu recebeu o cartão amarelo por essa entrada no Bruno Carvalho. Botoiu número 7. Tomando o cartão amarelo. Zé Elias. Tenta descolar o lançamento lá pela esquerda. O recuo mal feito do Zé Grian. Dando de graça um escanteio para o time brasileiro. Está aí o Marques que é quem estava no lance. Marques que fez o primeiro gol do Brasil aos 4 minutos do primeiro tempo. O Brasil jogava fácil. Dava a impressão de que podia armar uma goleada. E o jogo é duro. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. Tenta a vitória do Brasil para começar com moral elevado o seu trabalho. Visando a Olimpíada de cruzamento para a área. Subiu o Poupa. Sábio. Lindo o lance do Sábio. Pegou de primeira. Na entrada da área. Veja só por trás do gol. Como o Poupa vai cortar. Como ela vem. Do jeito que vem o Sábio bate. A Romênia tentava do outro lado. Mas o Dandem saía. Para fazer a defesa. Você vai ver já que nós já vamos passando dos 10 minutos deste segundo tempo. Botoiu levou o cartão amarelo. Aos minutos atrás aí. Por uma falta em cima do Bruno. Lavance corou de cabeça. Salagian. Outra vez Glavan. Está aí jogando com o Botoiu. Vamos chegando já aos 11 minutos do segundo tempo. Dois Brasil, dois Romênia. Seleção brasileira que defende, além de tudo, uma invencibilidade aí de 31 partidas. Mesmo não conquistando a Copa América, o resultado do jogo foi de igualdade. Um a um Brasil-Uruguai. A decisão foi para os pênaltis. O Brasil que não perde desde novembro de 93, quando perdeu da Alemanha em Colônia por 2 a 1. E mesmo assim, naquele jogo teve um gol do Brasil. A bola entrou nitidamente e o juiz não deu. Senão a invencibilidade seria muito maior. Lá vem o Brasil pela esquerda. Zé Roberto encarou a marcação, vai bem na linha de fundo. Quando ele vai para tirar o cruzamento, vem a cobertura. Chega precisa no lance por baixo, o Iftod. Olha aí quando ele tenta o cruzamento, o Iftod. Captou o Iftod, como chega por baixo. Estica ali a perna esquerda. Faz o cruzamento e ele ficou reclamando do juiz que queria tiro de meta. O Marcos Rezende, meu lance favorável ao Brasil. O Brasil já conquistou cinco escanteios, a Romênia apenas dois. Outra vez o Adriano na área. Aí no capricho. Tirou de cabeça o Cotorá. Relateral, o Brasil vai permanecer no ataque. Aí o próprio Edilson para fazer a cobrança. Ele é o Bruno. Recebeu de volta. O goleiro não para, escute. Fala o tempo inteiro, o Bleed. Daí a falta. Falta do Iftod. Daí a falta em cima do Souza. Como ele deu a chamada rasteira ali no Souza. Estou sentindo o brasileiro. Então vem bola. Na área da Romênia, sempre Adriano e Narciso. Os dois chegando por lá. Aí o Souza no capricho. Está muito próximo a barreira. Já vai sair inteiro o time romeno. Lançamento para a velocidade de Kovac na frente. Chegou bem Amaral. Tenta a jogada individual aqui pela direita. Vai na vontade, na valentia. Grande lance de Amaral. Deixou o Salagian para trás. Tentou o cruzamento. Ela bateu no Marques. Ele tentava. Era o Edilson lá no meio. Ela bateu no Marques. Grande jogada do Amaral. Está em grande fase. No Palmeiras. Vai mostrando isso também. Na sua primeira oportunidade na seleção brasileira. Aí o Kovac. Botuiu. Sobra no meio campo. Fica livre o Sávio. Aí pode pintar coisa boa para o Brasil. Faz abertura para Marques. Glavança na marcação. Boa devolução para Sávio. Zegreano combate. É só partir para cima dele. Tenta o lance por dentro o Sávio. Souza passou. Insiste o Sávio. E aí tem que começar tudo aqui atrás. Com o Amaral. Zé Elias. Dá bem a marcação em cima dele. Barbo. Faz bem a finta em cima do Barbo. Marques fica pedindo a falta. O Arthur não deu. Zé Elias. Tromba. Fica por ali. O Márcio Rezende. A pita. Não aponta para lado nenhum. Você tem o lance aí nitidamente. Não me pareceu a falta. Em cima do Zé Elias. A falta por trás. E ele ficou sentindo ali. Quando caiu. Logo atrás ali do joelho direito. Preocupa. Ele sofreu falta. E agora um detalhe. Veja que a grama. Veja na interrupção. Agora que a grama é alta. E a chuteira do jogador enterra muito. Então o Zé Elias. Veja. O pé dele prende. E torce ali o joelho por cima. Quer dizer. Essa grama alta prejudica o movimento do jogador. E a grama é fofa também. É. Mas mais do que a grama ali. Foi o pé direito. Do jogador da Romênia. Que prendeu o pé do Zé Elias. Ele caiu e sentiu. Levou a mão. Primeiro atrás. Ali na parte posterior do joelho. Nos ligamentos. Pode ser coisa séria. Fica caído o Zé Elias. Fica a torcida. Para que não seja nada mais sério. Está aí. O Cotorá. Ele levou o cartão amarelo. Que entrou por trás. Está preocupado ali com. Com o seu ferimento também. E o Zé Elias vai ser retirado. O Tolíde vai ter mais trabalho. E olha. Fica aí na torcida. Para que não seja nada sério. E na forma com que ele caiu. Dando a impressão de torcer o joelho. De imediato. Ele levou a mão. Ali atrás. Do joelho. E a opção do técnico Zagallo. Para essa posição. É o Beto. Jogador do Botafogo. Que está no banco de reservas. E a própria Zagallo. Dizia ontem. Que o Beto. Tem uma posição mais à frente. Do Edilson. Ou se ele quiser jogar com. Cabeça de área só. O Beto pode entrar. No meio campo. Ou junto com o Amaral. Ou junto com o Zé Elias. Aí a cobrança para a Marques. Ela chega para a Sávio. Briga por ela. Vai para o chão. Reclama de falta. Entrou duro. O Lavan. Joga muito duro. O time Romeno. Fiada de bola para a Zegrean. O Edilson acompanha ali. Dando o combate em cima do Zegrean. Arca o lançamento para Barbo. Toma bem o time brasileiro. Sobra do Vasque. Fez o primeiro gol. E o lateral pertence à Romênia. Está voltando agora o Zé Elias. Ele que teve um problema na perna direita. E vai ficar sob observação do médico da seleção. Ah, voltou com muita vontade, viu? Vale a torcida, hein? Sério, não é. Voltou com muita vontade, correndo. O Zé Elias. Aí a marcação e a recuperação de bola. Na seleção do Brasil. Passamos aí nos 16 minutos. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. No placar do primeiro tempo. Trinta anos. Clube Você. Tudo a ver. Fanta. O sabor que arrebenta. Aí o Salagian. Tenta a jogada pelo meio. O combate. Esse é o Botoiu. Sabe bastante. Perna esquerda. Cruzou. Danley. Vai lá em cima para fazer a defesa. Quer ver como o Zagallo andou? Dirigindo a seleção brasileira através dos tempos contra times europeus. Quer ver? É uma marca importante. Do técnico Zagallo. Em 20 jogos. Jamais perdeu para um time europeu no Brasil. Por enquanto 2x2 Brasil e Romênia. E outra vez a falta. Em cima do Souza. Ele fica reclamando. Joga dois brasileiros. Já começam a aceitar, Arnaldo. As desculpas dos romenos. Joga duro o time romeno, hein? O time romeno toda vez que é driblado. Veja. Dá pontapé por trás. No máximo não pode permitir isso. Aí o Edilson. É o Brasil correndo atrás do terceiro gol. Lançamento mal feito na tentativa de Bruno. Vasco ficou com a sobra. Deixa para Salagian. Tentativa do lançamento para o Kovac. Mal feito. Relateral para a seleção brasileira. O técnico Zagallo, que está invicto em jogos aqui no Brasil. Tem as únicas quatro derrotas justamente para times europeus. E a gente quer saber do time do Tomé, que está ali junto ao Banco de Reservas do Brasil. Se há alguma movimentação. O Zagallo está mexendo com alguém. Preparando alguém. Não, não. Até agora nenhuma. O Beto aqui iniciou aí um aquecimento. Mas principalmente por precaução na eventualidade de não poder contar com o Zé Elias. Está firme o Zé Elias aí. Capitão brasileiro. Está aí o Sávio. Trabalhando com a perna esquerda. Faz o toque para o Narciso. A seleção sente dificuldades. Que a Romênia se concentra mais atrás. Por mais compacto o time romano na marcação. Parte Zé Elias. Tentativa de jogada com o Zé Roberto. Dois na marcação em cima dele. Ele insiste. Briga pela bola com o Kotorá. Aí o Vasco. Zagrian. Kovac está lá atrás. Vasco de novo. Deu de graça para o Marques. Vem o contra-ataque brasileiro. É um bom momento. Adiantou demais o Marques. Mas por trás a falta em cima dele. E tome cartão amarelo de novo. Muito longe sem definir para quem. Mostrou o cartão amarelo ao Márcio Rezende. Tive a impressão que foi para o Zé Guilherme. Camisa dois. Foi para o Zé Guilherme mesmo. Número dois. Arnaldo confirmando que foi para o Zé Guilherme. É isso? Exatamente. Por trás. Veja o pezinho dele. Ele calça por trás. E o Giz aplica o cartão amarelo corretamente. Outra falta que favorece o time brasileiro. O Marques tem dificuldade de colocar a barreira romena na posição correta. Nós vamos chegar aos 20 minutos. Quatro cartões amarelos para os romanos. Apenas um para a seleção do Brasil. A barreira não se posiciona. O Brasil tem a chance. Edilson e Sábio. Qual é um dos dois pegar bem? Edilson no capricho. Foi nela o Bleed. Não tocou. Ela passou perto do travessão. Bateu na rede pelo lado de fora. Ali atrás. O Bleed já estava meio que vencido no lance. A boa cobrança do Edilson. A tentativa do terceiro gol do Brasil. Olha só o detalhe aí como o Bleed vai. Ele chega a mão ali à altura do travessão. Mas a bola estava um pouquinho mais à esquerda. Se vai no gol não pega não. Nesse momento divulgado os públicos e a arrecadação desta noite aqui no Mineirão. 8.705 pagantes. Para uma renda de 78.382,50 reais. Salagian. Movimentação com o Vasco. Passamos aí dos 20 minutos. Segue o placar do primeiro tempo. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. A jovem seleção brasileira. 21 anos na média. O jogador mais velho aí. O Edilson. Com 25 anos. Termina o jogo em Goiânia. Vitória do Criciúma em cima do Goiás. 2 a 0 Criciúma em cima do Goiás. Salagian. Entra o lançamento para a área. Acabou não achando nada por lá o Narciso. Com certo o Zé Roberto. Daí para a Sousa. Outra vez Zé Roberto. Sabe tudo. Sai com a bola dominada. Se soltando mais no apoio no segundo tempo. Ainda Zé Roberto. Linda finta. Muita habilidade. O toque para Marques. Sobra ainda brasileira para Amaral. É assim que tem que jogar, garotado. O futebol tem que ser alegre. Tem que ser solto. Tem que acreditar. Tentativa do lançamento para o Marques. Ele ficou no chão. Edilson bateu nela. Capricha Sávio. Pé esquerdo. Bateu para fora. Teve a chance de novo. A seleção do Brasil. Na bola espirrada sobrou para o Sávio. Ele buscou o canto esquerdo do Bleed. Pegou mal na bola. E agora duas observações aqui. Orientações do técnico Zagallo para os jogadores. Para que o Amaral chegue mais. Participe mais das ações ofensivas do time. E para que Edilson explore mais o lado direito do ataque. Valeu ali o lance do Sávio. Acordou a torcida. Torgiu os gritos de Brasil. Empurrando à frente os meninos do Brasil. A nova seleção do futebol brasileiro. Aí atrás o Adriano. Souza. Abre de lado com o Narciso. Sávio vem buscar. Zé Guilherme duro em cima dele. Acabou de tomar um cartão amarelo. Já deu por trás ali de novo. Bate muito o time da Romênia. Zé Elias. Aí com o Sávio. Sempre a marcação do Zé Guilherme. Outra vez o capitão Zé Elias. Todo atrás do time Romênia. Bom lançamento para as... Que linda finta em cima do Zé Guilherme. O toque no meio para a Sousa. Chegou o Marques. Falta espaço. Pé esquerdo. Bateu na trave. Começa a se soltar o novo time brasileiro. Lindo o lance do Sousa. Cruzamento. Edilson. Ele forçou em cima do zagueiro pequenino. Não conseguiu o toque de cabeça. O Marcio diz que vai ser escanteio. E eles ficam caindo aí. Bateram cabeça. Edilson. E o zagueiro romano. Olha a batida do Marques na trave. Que lindo o lance. E o Edilson fica sentindo ali também. O zagueiro da Romênia. Olha aí. Acompanha aí como ele sobe. Junto com o Glavan. Glavan cabeceou a bola. E o Edilson cabeceou ali. A cabeça do Glavan está sentindo. Aí o romano. Trinta anos. Clube você. Tudo a ver. Pique Primavera. Quem aplica colhe. Nas agências Itaú. Vamos aí com vinte e quatro minutos do segundo tempo. Os Romênios estão satisfeitos, né? Com o dois a dois. Aí o Edilson. O Brasil começou fazendo um a zero logo a quatro minutos. Comou o gol do empate. Fez dois a um. Novo empate. E agora no segundo tempo corre atrás da vitória. Foi boas oportunidades, mas o gol não sai. Tudo isso é muito bom. E agora o técnico Zagallo aproveita para falar pessoalmente com o Edilson. E orientá-lo para que ele atue mais pelo lado direito do campo. Eu dizia que tudo isso é muito bom para a garotada. Eles vão ganhando essa experiência. Falta um adversário difícil. Jogo difícil. Aí o cruzamento. O Bruno quis lá fazer uma graça. Não achou nada. Porque o Souza pegou muito mal na bola. Estou mais a grama. Amaral. O Moral ele fez a finta lá em cima do Botoiu. Houve a falta do Botoiu. Tem pressa Amaral. Cobrança para Marques. Boa abertura para o Souza. Vai passar o Bruno. Bonito lance. É no capricho agora. O cruzamento pegou nas costas de Vasco. Ainda Bruno. Outro cruzamento. A chance para a Souza. Não dominou para o pé esquerdo. Insistiu. Bateu. Girou. Pegou mal. Jogou fora. Jogou fora. Outro escanteio. A bola desviou. No zagueiro romeno. Aí botando pressão o time brasileiro. Eles vão ganhando maturidade aí. Mais uma vez Adriano. 1,81m. Nascido. 1,84m. Vamos para a área da Romênia. E vem bola na área romênia de novo. Os zagueiros brasileiros por lá. Também o Bruno. Cruzamento fechado. Sai o goleiro oblido para fazer a defesa. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Corsa GL. Quatro portas. Fora do sério. Aí o Bleed batendo para frente. Aí o Sávio. Ele e o Zegrean. Sávio tentou pegar por trás o Zegrean. Levou vantagem ao romeno. Faz o toque para a Vasque. Daí para Butuiu. Tem Kovac. Aberto aqui pela esquerda. Butuiu. Ele é perigoso. Já fez um golaço. Driblando dois. Ele ficou chamando a falta. O Márcio Rezende deu. Aí você confere aí. O Arnaldo diz. Primeiro sobe a falta. E o jogo estava fácil de ser dirigido no primeiro tempo. Está mais complicado nesse segundo, né Arnaldo? Agora o Narciso fez falta. Uma falta até infantil. Porque o jogador estava todo cercado. O jogo ficou mais difícil. O time da Romênia para o jogo. Para com faltinha. Praticando o ante-jogo. Quando é batido num drible para o jogador brasileiro. É falta perigosa. Contra o Brasil. Está o Danley pedindo cinco. O Brasil como fez onze faltas. A Romênia dezessete. Isso em todo o jogo. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. Vamos já chegar aos vinte e sete minutos deste segundo tempo. Lanças perigoso. Tem que ficar esperto lá atrás do Danley. Opa, no lance. Iftod. Foi numa cobrança de falta. Assim que eles chegaram ao primeiro empate no 1 a 1. O Iftod rolou de lado para o Vasco, número oito. Vamos ver se a história se repete. Ele chuta em cima do Zeguilhan que se infiltra na barreira. Iftod. Marca a falta do Vasco em cima do Souza. Vai lá conversa com ele, mas não mostra cartão. Trinta anos. O Clube, você é tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Insiste o Brasil no ataque. Quer porque quer o terceiro gol. Quer começar com vitória. Essa preparação para o pré-olímpico é a tentativa de chegar aos jogos olímpicos de Aplanta em 96. E a Romênia, sexta colocada na Copa dos Estados Unidos, que vai bem na Eurocopa, pode também se classificar para a Olimpíada. Basta ela vencer seus próximos dois jogos, contra a França na Romênia e depois contra a Eslováquia na Eslováquia. Tem a impressão que esse Zeguilhan vai tomar um vermelho já já. Ele levou o amarelo, já fez duas faltas, outra vez agora por trás. Já já ele toma o vermelho aí, do Márcio Rezende. É só o Márcio Rezende levar a sério o jogo. Aí vem a Romênia. Aí o lançamento para frente. Chegou bem o Adriano no lance. Marques. Marcação em cima do Barbo. Aí Salagian. Vai começar lá atrás com o Popa. Marques fica à distância. Sabe o que faz com a bola do time Romênia? Não tem chutão para frente. Zeguilhan. E agora a entrada dura em cima do Zeguilhan. Está dizendo que ele estava para ser expulso e agora pegaram firme ali o Zeguilhan. É o Sonza. Coisa veio por trás, pegou firme. O Zeguilhan não houve cartão, não houve nada. O Márcio estaria sendo muito... Um descendente aí. Olha a entrada mais dura, o carrinho por baixo, o lance de cartão. O Márcio está... O Márcio está... Agora aplicou o cartão amarelo ao jogador número 11, o Kovács. Mas o Márcio está apitando, achando que é um amistoso. A regra é uma só. Está amistoso e joga valendo três pontos. O cartão foi para o Kovács por alguma reclamação. Ele não estava no lance ali. A falta foi do Sousa em cima do Zeguilhan. Bola tocada de lado, ainda estava sendo atendido em campo. O Zeguilhan. Aí o Márcio vai mandar botar a bola no chão. Exatamente para a cobrança de falta. O time da Romênia não validou a cobrança de falta, porque estava sendo atendido em campo. O jogador Zeguilhan. E vai voltando ali agora. E o Vitório, o capitão. Mais um lançamento. Escorou o Narciso. O Zé Elias cometeu a falta por baixo. O Brasil também começa a jogar mais duro. E o jogo vai ficando perigoso no final do segundo tempo. Dois para o Brasil, dois para a Romênia. Passamos aí dos 30 minutos. Tem 15 minutos o futebol do Brasil. O novo futebol do Brasil. Para chegar a vitória em cima da Romênia. E quase metade dos gols dos Jogos do Brasil comandados por Zagallo. Em quase metade os gols saíram nesses últimos 15 minutos. 17 dos 41 foram assim. Vamos ver. Vamos ver se a história se confirma aí. Tentativa do Marques. Vem dura a marcação por baixo do Glavan. Impresso o Brasil na cobrança. De novo o Marques. Faz o toque. O Souza saiu bonito da marcação de dois. Insiste. Saiu também do Zeguilhan. Apareceu o Glavan por baixo para fazer o corte. Aí já toca mais lentamente o time Romeno. O lançamento para a Barbo. Deu bobeira no lance. O Adriano. E depois se recupera fazendo o corte por baixo. E cedendo o escanteio. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Use a cabeça. Dê férias para a violência. Seleção brasileira. Nova seleção brasileira. Que tem jogo confirmado portanto no dia 11. Daqui a duas semanas. Na Bahia. Salvador contra o Uruguai. E pode ter um jogo na próxima quarta-feira contra a Libra. Mas está correndo sério risco de ser cancelado amanhã. Aí o lançamento para a área. Outra vez ninguém achou a bola de cabeça no time do Brasil. Deu sorte. Na seleção brasileira que não apareceu nenhum jogador romeno por baixo. E o técnico Jagalo já antecipou para o jogo do dia 11 contra o Uruguai. Ele pretende trazer jogadores da Europa. Está em jogo aí a rivalidade contra o atual campeão da Copa América, o Uruguai. E parece ser mais válido insistir sempre com o mesmo grupo. Com a garotada. O que se prepara agora é o time brasileiro para o pré-olímpico. Outra seleção com jogadores mais velhos. Não tem campeonato importante quando? Em 97. Na Copa América. E não tem nem eliminatória para a Copa de 98. Daí o Bruno. Ficou no chão. Reclamou da falta. Fez o toque narciso. Lá é o Brasil com o Souza. Bonita finta em cima de Iftod. Tem muita habilidade o Souza. Quando toca, toca errado. Tentativa de contato ali com o Edilson. Iftod. Pela esquerda sai jogando a Romênia. Vasco. Bota para frente. Recebeu o Botoyu. Aí o Edilson. Adianta demais a bola. Leva vantagem no lance. Fica na marcação do terceiro jogador romeno que era o Salagian. E surgem as primeiras vaias. O torcedor fica irritado com o 2x2. Mas tem que entender que é o momento que dá força à seleção brasileira. São meninos aí de 19, 20, 21 anos. Estão começando um trabalho. Estamos com um time mais experiente. Zé Roberto. Sábio partiu. Parte o lançamento mal feito. Se segura ali atrás o time romeno. Opa. Rola de lado. Zegrean bota para frente. Souza aperta. Retoma a posse de bola para a seleção brasileira. Capitão Zé Elias. Tem Amaral do lado. Tem a tentativa com o Edilson. Prende demais o Zé Elias. Prendeu demais. Acabou perdendo. Reclamou de uma falta que não existiu. E olha o contra-ateque. Romeno está impedido. Está impedido o Barbo. Número 9. Subiu. A bandeira do Marco Antônio da Cunha. Confirmou o Márcio Rezende. Mas uma bobeira que deu. Ali no meio o Zé Elias. E aí fica claro o impedimento do jogador Romeno. O momento do passe. Souza. Vamos já para 34 minutos. 2 a 2. Brasil e Romeno placar do primeiro tempo. E o Zagallo não fez a alteração. Apenas o Danley entrou pela contusão do Dida. Ficou sentindo ali a perna direita o Narciso. Parte o Brasil na velocidade. Empurrou na frente para o Bruno. Lá vem o recuo para o goleiro. O Blitz que dá um bico na bola. O Márcio já tinha paralisado o lance. 30 anos. Clube e você. Tudo a ver. Fanta. O sabor que arrebenta. Aí a repetição da falta. Almoçário cai. O Brasil já cobrou. Tem pressa. Amaral. Tem Bruno aqui pela direita. Faz o toque com o Bruno. O próprio Amaral vai servir de opção. Recebe na frente. Tentava a finta. Ficou preso na marcação do Salagian. E tome contra-ataque Romeno. O próprio Bruno. Vem na cobertura. Vem por baixo. Tenta. O corte não consegue. Faz a falta. E toma lá o cartão. Veja como ele vem por baixo fazendo a falta em cima do Botoiu. Olha só como ele entra com a perna por baixo. Puxa. Pela manga da camisa. O jogador Romeno. E com isso ele tomou o cartão do Márcio Rezende. Esse é o Vasco. Tem o Salagian bem aberto aqui pela esquerda. O Bruno fica a distância na marcação. Prende a bola Romênia. Boa devolução para Salagian. Lá vem cruzamento por baixo. Deu bobeira. O Adriano fez o corte. Depois não deu sequência. Dan Lehm deixou ela passar. O cruzamento perigoso do Iftod. E outra vez é só tiro de meta para a seleção brasileira. Passamos aí dos 35 minutos no segundo tempo. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. A cada do primeiro tempo. E a se confirmar esse resultado. Os Romenos vão conseguir o primeiro empate na história nos confrontos com o Brasil. Até hoje em três jogos eles tinham amargado três derrotas. Tem tempo. Tem tempo. A seleção brasileira. Aí o Zé Elias. Vem o Brasil com o Amaral. Sávio. Vem buscar a jogada aqui pela direita. Faz o toque para o Bruno. Vai rodando a bola ao time brasileiro. Zé Elias. Zé Roberto aparece lá na esquerda. Zé Elias deixou a bola escapulir. Não faz boa partida. Adriano. Vem na cobertura. Aí insistiu o time do Brasil. Sávio. Salagian no combate. Aí o Souza. Atrás é Elias. Isso. Agora dando sequência mais rápido. Narciso. Zé Roberto. Em cada marcação do Zé Guilherme. O Brasil fica sem a possibilidade da penetração. Sem achar o caminho. Vai enfiada de bola para o Bruno. É boa. Vai na vontade junto à linha de fundo. Briga por ela. Corta o jogador Romeno. E ela sai em lateral para o Brasil. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Pique primavera. Quem aplica colhe. Nas agências Itaú. Estávamos aí com trinta e sete minutos. Neste segundo tempo. Daqui a pouco no Jornal da Globo. Alguns destaques para você. Como uma polêmica sobre o uso dos freios ABS nos Estados Unidos. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo. Continua gritando lá sem parar o bleed. Permanece o placar do primeiro tempo. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. Nenhum gol no segundo tempo. Sávio no cruzamento. O Marques pequenininho não dá para ele. Em cima dele o zagueirão Glavan. E o Zé Gran. Parte com muita vontade. E na equipe da Romênia será feita a segunda substituição. Pelo técnico George Caipo. Vai sair o atacante. Número sete. O Toiú para a entrada do jogador com a camisa dezesseis. Também atacante. Marques. O Toiú fez o segundo gol. Da Romênia sem dúvida o mais bonito do jogo. Bem o Marques no lance. Vamos agora. Para cima da marcação. Para cima do Pouba. Prefere o cruzamento. Aí complica. Cada vez que eles tentam o cruzamento. Sávio pequenino. Edilson pequenino. Souza também. Insiste o Marques. Agora sim tentativa por baixo. Sobra do Amaral. No capricho. Jogou. Muito forte. Ela passou direto. Não deu para o Sávio. Só tiro de meta para a Romênia. E o Marques Rezende fica esperando a alteração. A entrada do Marques. Número dezesseis. No lugar do Botoiú. Aí o Marques número dezesseis. O técnico Romênia conversando com ele. E vai sair o Botoiú. Autor do segundo gol para a entrada do Marques. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Corsa GL. Quatro portas. Fora do sério. Substituição para a Romênia. Aí a entrada do Marques. Em posição que ele vai buscar ali em campo. Não entrou com muita vontade desse atacante não. Tem a cobrança lá atrás. O zagueirão Romênia. Vamos ver se a gente deu o nome completo aí desse Marques. Partiu a Romênia. Danley cai para fazer bem a defesa. Tentativa do Barbo. Galvão, confirmando aqui junto ao banco de reservas da Romênia. Houve uma troca de camisas. Na verdade, o jogador com a camisa dezesseis é o Zotinka. É o Zotinka. É quem entra no time da Romênia. Zotinka. Número dezesseis. Aí o Brasil. Ainda correndo atrás da vitória. Está difícil chegar ao terceiro gol. Edilson. Força demais para o Zé Roberto. Aí as baias. O Zotinka não gosta não. Não gosta do segundo tempo. Realmente a seleção brasileira tem um belo primeiro tempo com muita velocidade. Os meninos aí do Brasil sentiram a marcação pesada da Romênia. Ficaram sem opções. O Romênia se posicionou mais atrás. Teve ainda duas ou três oportunidades. Duas ou três chances. Mas por enquanto vai ficando no dois a dois. Aí o Bruno. Sávio. Pegaram o Sávio. Porque ele chegou na bola o Glavan. Chegou pegando o Sávio. Aí tem pressa o Brasil na cobrança. Não para de gritar o bleed. Está ouvindo aí. O Zé Roberto vai atrás da bola. Zé Elias. Toca para ele. Insiste lá pela esquerda. O lançamento para o Zé Roberto. Saiu a cobertura do Popa. Ele toca de lado. Ziggrian. O Marques vai para a marcação. Descola o lançamento à frente. Bem, Zé Elias. Agora matou bonito no peito. Ajeitou bem a jogada. Percebe aí o apoio do Adriano. Aí se mandando inteiro o time do Brasil em busca do terceiro gol. Zé Elias de novo. Todo atrás do time romeno. Só o Barbo fica ali mais à frente. Passamos dos 41. Estamos chegando aí aos 42 minutos desse segundo tempo. Segue o placar de 2 a 2. E o Márcio Rezende marca a falta. Que favorece ao Brasil. Os romenos reclamam muito. Porque primeiro ele deu essa falta aí no Zé Roberto. Aí quando tentaram puxar a camisa do Zé Roberto. E depois quando ele caiu atingiu as pernas do jogador romeno. Já não estava nem olhando para o romeno. Mas o Márcio deu ali. Não foi isso, Arnaldo. O puxão de camisa, né? Não inventou a falta. O Zé Roberto não tinha jogado nenhuma. Acabou uma falta que não houve. E ele afetou errada mesmo. Tá certo. Sábio vai para a cobrança. Adriano e Narciso na área. Sempre a esperança da jogada alta. Partiu Sábio no capricho. Olha o Bruno. Teve tudo para chegar. O Adriano para fazer o segundo gol brasileiro. Ele vem ali na velocidade. Ao invés de tentar colocar a cabeça na bola. Ele pegou no seu corpo. E perde o Brasil a chance do terceiro gol. Bolas levantadas. O Brasil levantou 16 bolas na área. Romênia. Romênia 12 na área do Brasil. 30 anos. Clube Você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Daí o time da Romênia. Daí o time da Romênia. Tem o lateral a seu favor. Daí o Zotinka. Entrou agora há pouco. Uma vantagem em cima do Bruno. Entrou o cruzamento. Ficou no Adriano. O Bruno vai achando espaço. Ali pela direita. Deixou o braço o Zotinka. O Bruno vem por baixo. Aí o lance todo individual do Zotinka contra o Bruno. Ele tira o cruzamento. Tanto lance bonito. O Barbo. A bola escapuliu. O domínio é do Souza. Vamos já já chegar aos 45 minutos. Estamos com 44. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo aí. O Márcio Rezende tem motivo para isso. Dois atendimentos demorados nesse segundo tempo. Daí o Souza. Dois para o Brasil. Dois para a Romênia. Por enquanto vai começando com um empate. Esta preparação na nova seleção brasileira. Quem sabe agora? Edilson. Saiu o Popa. Fez o corte. Bateu de lado. Apenas para tirar a bola de lá. Impresso o Brasil na cobrança. Recebe o Zé Elias. Aí para o Souza. Sávio se mexe pelo meio. Ainda o Souza. Fica preso na marcação do Vasque. Não quis jogar com o Amaral. Prendeu a bola. Ficou pedindo a falta. O Márcio não deu. Zé Elias entra duro. O Souza fica no chão. E a Romênia sai em novo contra-ataque. Kovac. Primeiro lá o corte do Narciso. O Edilson foi buscar. Deixou para o Zé Elias. Ele prende a bola. Daí para o Amaral. Já vamos já já passar dos 45 minutos no segundo tempo. Outra tentativa de jogada individual da seleção brasileira. Outra vez o Edilson perdendo a bola. Zotinca fez o toque para trás para Salagian. A enfiada de bola à frente para Eve Todd. Ele vai para o chão. Reclama de falta. O Márcio Rezende paralisa. Marca a falta contra o Brasil. E vai sair já já o Barbo. Será feita mais uma modificação. Saindo o jogador Barbo para a entrada. Jogador com a camisa 17. Marca. Agora sim o Marca. Para entrar no lugar do Barbo. Aquela alteração que o técnico faz em cima dos 45 minutos. 46 para parar o jogo. A sentindo que está achando que está bom demais. Um empate em dois a dois. O técnico rompou muito a típica alteração. E o técnico faz. Para dar uma quebrada no jogo. Aventando evitar a pressão do time brasileiro. Só que a falta agora favorece a Romênia. Está preocupado o Danley. Depois da cobrança de falta o Arnaldo vai dizer se foi boa ou não. A participação do Márcio Rezende. Neste Brasil 2, Romênia 2. Início de preparação da seleção olímpica do Brasil. Pisando o primeiro pré-olímpico em fevereiro na Argentina. Lela sempre perigo na cobrança de falta o time romeno. Ela vai ser rolada para o Popa número 14. Ele parte, bate direto, pé direito. E joga longe do gol de Danley. Arnaldo. E o Márcio Rezende. Na parte técnica foi perfeito. Marcou todos os asfaltos. Os impedimentos que tivemos. Agora na parte disciplinar. Podia ser um pouco mais enérgico. Mas foi bom o seu trabalho. Aí tem pressa o Danley. O Brasil sai jogando ali atrás com o Narciso. Vamos já chegar aos 47 minutos. Igualdade nos chutes a gol. 10 a 10. 10 para cada lado. 2 a 2. Erorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo